Ô gente, meus amores! Mais um dia aqui nas obras, né? Diário da construção, minha gente. E minha irmã ainda está finalizando. Terminou de cavar o alicerce, né, Rivunildo? E vai terminar de fazer a sapata. E estamos assim, minha gente. E olha só como tá ficando. Ontem eu gravei de noite, né? A parte final eu gravei de noite. Então deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. E agora ele tá ajeitando a outra parede, que é a do banheiro, minha gente. E vai finalizar aqui. Nessa daqui, essa sapata. Gente, se Deus quiser, logo, logo, nós terminamos. Não, Rivunildo? Teve muitos imprevistos, né? Vocês viram aí, o cano quebrou. E aí foi aquela coisa toda. Resolvendo outros problemas. Ai, menina, repara só o tamanho do banheiro da suíte master. Da veia da lancha, como vai ficar. Vai ficar um banheirão. Primeira de luxo. E a gente cega assim, né, gente? Tudo quebrado, né, neguinho? Tudo quebrado, tudo desmantelado, tudo indo. Mais emenda, né, Rivunildo? Diga assim, quebrado na emenda, nós. Ah, sim. Quebrado na emenda, justamente. De tão cansado. É luta. É luta atrás de batalha, viu? Mas vai ficar um arraso, vice, Rivunildo. Vai ficar um banheirão, né? Olha o nível do tijolo, neguinho, aqui, ó. Tem que dar mesmo metragem que deu aqui. Tem que dar aqui pra ele estar no nível. E aqui também, ó. Fim, quem sabe, sabe, viu? E quem não sabe, fica só observando. Mais um dia, né, Rivunildo? É mesmo, rapaz. Se jogar, sair, foi no aterro. A coluna não aguentou, não, hein? Eita, minha gente, ó. E olha só, minha gente, tá agora nós tão vendo, né, Rivunildo? Tá começando a criar forma, né? Tá começando a criar forma. Ainda falta um cano, que é a do vaso. E da pia, né, Rivunildo? Mas a da pia vai junto com o do... Né, vai fazer um negócio aí. É, neguinho, agora tu tem que filmar eu fazendo as... E esse sapato ainda vai ser preciso quebrar um pouco pra subir o cano da pia, que eu não esqueci, ó. Tá, beleza. Pois é, minha gente. Rivunildo já se jogou, Sali. O bichinho, nós tão tudo... Olha, só a carcaça, né? Pois é, minha gente. Tudo acabado, mas... Feliz que... As coisas já tão, né, tomando forma aqui. Graças a Deus. Minha gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, viu? Deixa muito like aí. Não esquece de deixar o joinha. Que isso é muito importante aqui pro crescimento do canal. E vem, vem fazer parte aqui da família. Se inscreve. Vem fazer parte, minha gente. Eu vou amar ter você por aqui. Tá certo, minha gente? E é isso. Mais um dia, já tomei um banho. Graças a Deus. Mas hoje foi esse vício, viu, minha gente? Tô toda doída, né? O pulso parece que... Parece que abriu o pulso, minha gente. Tá, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo. É com luta que a gente consegue as coisas, né? É desse jeito. Então é isso, minha gente. Um cheiro. E até o próximo vídeo.